O laboratório chinês Sinopharm anunciou nesta quarta-feira que uma de suas vacinas contra a Covid-19 tem eficácia de 79%. O resultado é inferior aos reivindicados pelas concorrentes Pfizer e Moderna. Desde o início de 2020, a China tenta se posicionar na vanguarda mundial do desenvolvimento de vacinas. Com um grande investimento, o país tem atualmente cinco vacinas na última fase de testes clínicos, mais do que qualquer outra nação. Mas a Sinopharm é o primeiro grupo farmacêutico chinês que revela dados sobre a eficácia de uma vacina em desenvolvimento. A empresa informou que enviou um pedido oficial de certificação à agência chinesa responsável pelos medicamentos. A China, onde o novo coronavírus surgiu há um ano, prometeu transformar suas vacinas em um bem público mundial. Em Moscou, pessoas com mais de 60 anos já estão sendo vacinadas contra o novo coronavírus. A campanha massiva de vacinação começou no início do mês com os profissionais da saúde e outros trabalhadores considerados prioritários. A Rússia relatou o triplo de mortes por Covid-19 do que vinha anunciando até então, se tornando o terceiro país do mundo com mais óbitos atrás dos Estados Unidos e do Brasil.